Ou eu falo ou eles falam, com essa badela que eu não posso continuar falando Modere as suas palavras, eu acho que o nobre colega está esquecendo que nós estamos numa democracia e de mais a mais nós somos da oposição e podemos discordar de todas as palavras de Vossa Excelência O senhor discorda quanto quiser, mas espere primeiro eu terminar o meu discurso em vez de ficar aí com zum 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 Ficar com o quê? Zum zum zum, foi o que eu disse, zum 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 zum, Zapoeira para o povo Zum 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 zum, Zapoeira para o povo Silêncio! Aqui tudo acaba em samba! Silêncio!